Fala jovem, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Fioz Zero 13 E hoje, galerinha, mais um vídeozão pesado, daquele jeito que eu sei que vocês curtem Caraca, essa beira zero e logo duas, filho Top Cortão Caramba, não te dá pra ir Caraca Da hora Arte Tchau Iso Rę Passou Done É, é legal também, mano Baratizou na rodinha pingo d'água Já é LS, placa preta, filho Aí é top, hein Esse vincão enterrou na Arle, vocês viram? É bonito também, mano É negativo ainda, prazer Nossa, é a coisa mais linda que tem Ah, vimari Placa preta, bebê Respeita o brabo Meu Deus Peguei o menininho, gravei logo o paixão Já era Se liga aqui agora, galera Caraca, doido Essa aí, gente, escape Ó, quase nem tem som aqui Você tá doido E aí, galera, se liga agora no fuscão aqui, ó Caraca, naquele modelo, hein Ó, zeradinho, mano Bonito, hein Agora, olha aqui, galerinha Que joia, bebê Falo com as rodinhas que eu falo pra vocês Da Yud, ó Fica louco, mano Vamos lá no carro pra tirar ele Por favor Já tá branco Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Aí é bonito Aí é bonito Ó É, o caia chebeteira tá zene, mano Ó Lúco da menina Da hora Aí tá zero, hein, jovem Caraca, mano, top, hein Já dá um salve, pô, qual que é o seu nome? Fecha o Eduardo E o seu Instagram? Eduardo Dorster Caraca, da hora, parabéns, mano Gerado, hein Ó, louco, hein, galera Sério, da hora, né, mano 1.8, nossa, aqui é da hora demais Olha o Civicão, galerinha Nossa, o bagulho é naquele modelo, hein, mano Ó, da hora, hein, mano Desde a hora, lança logo o Moody Media no meu, porque tá Freud Se liga na goleta, fi Caraca Porra Aí sim, hein, jovem Pô, da hora, mano Valeu, irmão Já dá um salve aí, qual que é o seu nome? Instagram é o Saltaludo, irmão Sou o Leo Qual que é? Saltaludo, eu sou o Leo Caraca, da hora, hein, maluco Chave Tá com quanto, é, turbão? Turbão Quanto quilo? Tá com 0,7 de pressão Só 20 Mas só 20 Motorzão forjado Não é nada Só avão Bancão coxa naquele esquema Bancão coxa, livre E receitinha leve Para os zapzinhos Aí sim, mas valeu E a Fusqueta aqui, galera Zera, zera, zera Aí é a Fusqueta, hein Caraca, 0, hein, mano Qual que é o seu nome? Neto Tem Instagram? Tenho Qual que é? Neto Fernandes Caraca, da hora, mano Parabéns, hein, mano 0, hein Ah, que tona 0, 0, 0, hein, mano Da hora, ó, que brilho Cortãozinho Cortãozinho Ó, o Civicão já indo embora E já filmei esse carro, mano Nossa, deixa eu dar um salve nele, hein Tem que dar um salve nele, esse mano Eu já tava lá no... Não tava no Street Caraca, eu filmei o seu carro Tirando uma foto do Instagram Os caras tava pensando que o seu carro era meu Não, ela tava lá Depois não salve, pô, qual que é o seu Instagram? Demorou Qual que é o seu Instagram? Michel Bittencourt, você por lá aparece Qual que é o seu Instagram? Michel Bittencourt, foi lá e me aparece Michel Bittencourt, fechou Depois não salve lá, Fiot 03, mano Tamo junto Já aparece lá já Valeu Qual que é o seu? O meu é Fiot 03, é Fiot 03 Ah, eu acho você lá Fechou Você vai ver lá o seu carro, eu do lado É, valeu É aí, ó, eu mesmo, ó Pode ir pra lá Isso aí, valeu, mano Look, mano Nossa, a verinha, Fifi Firmeza Caraca Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai com força Sapatinho novo, sapatinho novo Boa, mano Vai, 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 vai Boa, mano 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 Caraca, agora que os carros foram embora, mano Deu pra filmar aqui agora Se liga, cara Nossa, aqui o maluco Ó, ó que maldade, mano Ó, caraca, que zique, hein, velho Que louco Cê tá maluco Um pouquinho cê pega mesmo, desse jeitão Caraca, agora essa civiqueira aqui foi um tapa na cara do Fiote, não foi, não? Porra, cê é louco, mano E é isso, galerinha, mais um videozão pesado aí pra vocês Se você gostou, já sabe, deixa aquele likezão aí pra fortalecer Comenta muito abaixo e compartilha pra geral Tamo junto Valeu, é nóis Fui Tchau 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 Tchau